O combate ao tráfico de drogas também rolou em Rio Preto. Policiais civis da Dizzy apreenderam ontem 60 tijolos de maconha e dois tijolos de cocaína, além de porções de crack. Foi numa casa, no Jardim do Bosque. O suspeito de 45 anos tinha um simulacro de revólver. Além disso, ele tinha dinheiro também. A gente está observando aí que ele usava a casa para guardar as drogas. O homem foi preso e vai passar por audiência de custódia. Em um outro bairro, pessoal, ainda ontem também, a polícia apreendeu, a Uruguai apreendeu 22 tijolos de maconha, além de arma e munições em uma borracharia. Foi no Jardim Gabriela. O proprietário do local, de 63 anos, criava porcos no local para despistar a polícia. Ele também deve passar por audiência de custódia ainda hoje.